Lá no céu, esta noite vai brilhar Uma estrela cinturante, refletindo nosso olhar E essa luz vai iluminar um caminho pra seguir Todo feito de magia que nós vamos construir É Natal, vem cantar Deu uma chance para o seu amor acontecer É Natal, vem cantar Deu uma chance para o seu amor acontecer É Natal, vem cantar É Natal, vem cantar É Natal, vem cantar